D, 4, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Oiê, aqui é o Professor Beat e esse é o canal Beatnices Essa fofurinha que você viu aí no começo Falando francês, falando português, falando inglês Essa poliglota, pata charme na introdução desse vídeo É minha deusinha de Adorim, tá? Eu tô usando ela aqui com o seu francês maravilhoso Porque a aula de hoje vai envolver muito francês pra gente Vai envolver a França Responde pra mim de maneira futebolística Você acha que Pogba, Griezmann e Mbappé Adoro falar Griezmann, tá? Eles viriam disputar o Campeonato Brasileiro nesse momento da carreira deles? Sim ou não? Não? Eu também acho que não, sabe? Em hipótese alguma A não ser que o negócio tivesse feio na Europa pra eles e principalmente na França E talvez por fuga ou por exotismo eles viriam aqui disputar nosso campeonato E é exatamente uma circunstância dessa que gerou no século XIX Uma das mais belas e uma das mais importantes escolas de arte da história do Brasil Você já viu falar? Não? Então acompanha esse vídeo, meu querido Acompanha esse vídeo, minha querida Porque ele é sobre a missão artística francesa Início do século XIX A família real Dona Maria Príncipe Regime de Dom João Carlota Joaquim Comitiva Real Fugindo de Portugal Vieram parar no Brasil Por questões bélicas e políticas Com Napoleão Bonaparte Então quando eles chegaram aqui Escolheram o Rio de Janeiro pra ficar Criar, de repente, a residência E aí começou a ser um sintoma assim Quanto tempo a gente ia ficar aqui? Não sabemos, tá? É um tempo indeterminado Até, de repente, a gente poder voltar pra Portugal Então tá na hora da gente transformar o Rio de Janeiro Num lugar habitável Num lugar civilizado Então nasce um projetozinho civilizatório Pra criar no Rio de Janeiro condições de vidas Parecidas com as condições de vidas europeias Então criar banco Aí vem Banco do Brasil Vem Caixa Econômica Federal Criar escolas Criar faculdades De repente criar uma situação Que desse ao europeu Um sintoma parecido com aquilo que ele vivia na Europa E aí conforme o tempo foi passando O que que acontece? A gente tem a queda do Napoleão no poder E a gente tem a Eu diria assim A elevação do Brasil à condição de império O Reino Unido de Portugal O Brasil e Algarves, tá? Então a gente pode falar Que o Brasil na condição de império Vai gerar uma arte imperial em nosso país Você entende? Então esse é um rótulozinho Eu abandono a arte colonial Que existia até esse momento Para uma arte imperial, tá? E é aí que um rapaz chamado Antônio de Araújo Azevedo O famoso Conde da Barca Em diálogos com Dom João Sugeriu a ele Que ele criasse uma escola de ciências Artes e ofícios no país E que ele fosse buscar na França A ideia dele foi muito boa Esses artistas Para trazer para cá essa escola Porque seria a hora Agora que o Napoleão tinha caído definitivamente Seria a hora de reestabelecer As relações comerciais com a França Entrar ali em ânimo com a família de Bourbon Para de repente criar uma correlação Uma coisa que desse a Portugal Vantagens econômicas E foi aí então que eles foram conversar Com o Marquês de Marialva Segundo consta Um dos amantes da Carlota Joaquina Muita gente fala que o Dom Miguel É muito mais filho dele do que o Dom João Na verdade, tá? E esse rapazinho chamado Pedro José Joaquim Vito de Menezes Coutinho Marquês de Marialva Com a missão de ser um diplomata português Nas relações comerciais com a França Foi atrás de pessoas Para de repente ver se ele conseguia montar Uma equipe de pessoas interessadas E irem ao Brasil naquele momento Montar uma escola de ciências E foi aí que ele encontrou Friedrich Wieland Heinrich Alexander Van Humboldt Que delícia Fala esse nome, dá um orgulho maravilhoso Adoro falar alemão Chuva em alemão Gottskain Frase amorosa Olha só, meus amigos alemães Que me perdoem essa brincadeira, tá? Então, o Alexander O Alexandre Alexander Van Humboldt Que merecia milhares de vídeos Um dos maiores cientistas Da história da humanidade, tá? Ou pessoa fascinante Quando você estuda a vida dele O Alexander, ele sugeriu Que o Marquês de Marialva Fosse conversar com o Joaquim Le Breton E o francês Joachim Le Breton E esse Joaquim Le Breton Teria uma equipe disposta A ir embora da França E toparia ir para o Brasil Até porque é a situação Que eu propus no começo Como eles eram bonapartistas Muita gente na Europa Não queria dar proteção para eles E o risco de ficar ali Nas relações com a família de Bourbon Sabe que o francês Nas suas resoluções E muitas vezes Caiu na guilhotina Então havia, né? Uma vontade muito grande De ir embora Tanto que há uma linha teórica Muito legal Que sugere Que na verdade O Cônigo da Barca Nem o Marquês de Marial Não falam nada O Nicolas Antoine Toné Que eu vou colocar aqui Para você em evidência Ele já teria mandado Uma carta para o Dom João Oferecendo o serviço dele E de uma equipe que ele tinha Então diz que Muita gente considera Que era muito mais Uma vontade francesa Já de ir embora Desses artistas Ligados ao Napoleão Do que necessariamente Foi uma ideia portuguesa Brasileira De os convidar Mas independente Se é uma coisa ou outra A necessidade de um A necessidade do outro Formou uma terceira coisa Essa coisa foi muito boa Para a história do Brasil Então o Joaquim Lembreton Preparou uma carta Para ser enviado ao Dom João Para negociar com o Dom João Com garantias do tipo Olha Ter um espaço físico Para montar a escola E de repente Ter um contrato De seis anos Para garantir Que eles terem um tempo Para realmente Desenvolver o trabalho No Brasil E aí montada a equipe Então essa equipe Vem para o Brasil O Cônigo da Barca Corre preparar o Rio de Janeiro Para recebê-los E vieram dezesseis artistas Eu vou pegar alguns aqui Então veio como chefe Da missão Joaquim Lembreton Como principal pintor Nicolas Antoine Toné Que a gente vai falar Um pouquinho dele Jean-Baptiste Debré O mais fascinante De todos Grande Jean de Montigny Eu adoro Você pega Nicolas Antoine Toné Você vai falar em português Nicolas Antoine Taunay Que feio Você vai falar Jean-Baptiste Debré Olha que bonitinho Jean-Baptiste Debré Não E esse nome Então Grande Jean Grande Jean É João Você vai falar em português Joãozão Olha que desgraça Então Grande Jean de Montigny Então esses artistas Quando vieram para cá Pintor de paisagem Pintor histórico Arquiteto Trouxeram junto Augusto Toné Que é o irmão Do Nicolas Antoine Toné O Nicolas Antoine Toné Veio junto O filho Félix Emile Toné Esse Félix Emile Ele vai ser muito importante Para a segunda parte Dessa aula Que vai ser uma aula Sobre a Aiba Ele vai ser um dos diretores Da Aiba Então o Félix Que é filho do Nicolas Veio para cá Outros irmãos vieram Menos importantes Mas dois irmãos Se destacam Um é o Félix Outro é o Adrián Aime Toné A gente vai falar um pouquinho Do Adrián Daqui a pouquinho E junto Seis meses depois Vieram outros artistas Entre eles se destacam Um rapaz chamado Mark Ferrer E um artista Chamado Zé Ferran Ferrer Um pintor e um escultor Que vieram aqui Esse Zé Ferran Que em português É o Zé Ferino Ele vai ter um filho Do Brasil Chamado Mark Ferrer O Marcos Ferreira E esse Mark Ferrer Que tem esse nome Para homenagear o tio O Mark Ferrer Ele vai se tornar O maior fotógrafo Do século XIX Nós vamos ter um pouquinho Dele na nossa Aula de arte imperial brasileira Porque a fotografia No Brasil vai chegar Inclusive o D. Pedro II Vai ser um dos maiores fotógrafos Do nosso mundo imperial Mas o grande fotógrafo Brasileiro do século XIX Vai ser um cara Chamado Mark Ferrer Então daqui a pouquinho Esse nome vai entrar Em destaque Porque a fotografia Como arte Também é uma coisa Que merece ser estudada demais Então essa equipe Veio para cá Com esse secretário Joaquim Le Breton E veio se estabelecer Então havia uma euforia O Rôno da Barca Preparou tudo Para eles chegarem Só que meus queridos As preocupações Da Dona Maria Do Príncipe Regidão João Da Carlota Joaquina Estavam vindo com outras coisas A família real Estava preocupada Com as questões políticas Que rolavam no Brasil De norte a sul Com questões estrangeiras Então eles podiam Se dedicar pouco Na verdade A esses artistas franceses E quando esses artistas Vieram para cá Eles vieram com inovações Por exemplo O clima colonial brasileiro Era movimentado Pelo Barroco e Rococó Você vai ter lá Reflexo No Aleijadinho O Antônio Francisco de Lisboa Você vai ter reflexo No Manuel da Costa Taíde Então dessa arte Que dominou o Brasil colonial A maioria dos brasileiros Vinham da tendência Barroco e Rococó E grande parte dos portugueses Que chegaram aqui em 1807 1808 Se adaptaram a esse Barroco e Rococó E quando os franceses Vieram para cá Eles trouxeram O neoclassicismo francês Você tem vários neoclassicismos No mundo E o francês É o mais famoso Neoclassica Gente Vocês vão lembrar Que o neoclassicismo Ele surge em salões Chamados Arcádias E na entrada da Arcádia Tinha uma frase em latim Chamada Inutile truncate Com uma tesoura Ou um punhal E significava o que? Quem entrar aqui Tem que cortar as inutilidades Não se pode praticar As futilidades do Rococó Nem as complexidades do Barroco E esses franceses Trazem para cá Justamente uma arte Que nega A arte Que estava aqui Então é claro que muito artista nativo E muito artista português Não quer compartilhar Das novas ideias Não quer sair do seu comodismo Não quer reaprender um caminho Só que se eles ficarem defasados Eles vão acabar saindo Do gosto governamental Vê se você entende Então os franceses tiveram Muita resistência Quando chegaram aqui E tiveram um abandono grande Da família real Então foi montada uma escolinha Olha que nome lindo Escola real de ciências Artes e ofícios De 1816 a 1822 Foi uma escola Onde se tentou Criar um ensino sistemático De ciências De artes E ofícios Era interessante Trazer a revolução industrial Para o Brasil Era interessante Trazer o conhecimento científico Era interessante Profissionalizar Muita gente no Brasil Para criar o progresso Para criar esse projeto Civilizatório Mas por outro lado Além dessa escola Não ter o aparo Da família real Que ficava ali a mercê Tem o cone da barca Que os protegia Acontece que o cone da barca Ele morre em 1917 Então eles ficam Ser o seu protetor E com a raiva Daquilo pessoal Do Brasil E de Portugal Mais ou menos Vou criar uma metáfora Assim Eu tenho um hospital Eu estou a fim De dar um upgrade No hospital Então eu vou trazer O pessoal lá Do Grey's Anatomy Para trazer a tecnologia E o seu conhecimento Então eu vou lá Chamar o pessoal Que não está morto Que é muito difícil Encontrar alguém Que não morreu Naquela série Então eu consigo Pegar a Christine Yank Consigo pegar a Arizona Por exemplo E chamo as duas Para virem ao Brasil Fazer esse desenvolvimento Tecnológico E de uma noção Muito moderna De medicina E elas topam ver Só que elas não vêm Por pouco dinheiro E os franceses Apesar da condição Miserável Que eles estavam lá Política É um pessoal refinado Então de repente Chega a Christine Yank Que eu vou pagar 80 mil Para ela E o médico Que mais ganha Aqui trabalhando Há 6, 7 anos Ganha 8 mil E foi essa a situação Entre os portugueses E os franceses O salário daqui Era 10 vezes mais aqui Então é claro Que muita gente É raiva É esses estrangeiros Que não sabem nada Vem para cá Com essas coisas Que ninguém entende Não sei o que E o nosso governo Fica pagando pau Só que havia um agravante O agravante De todo mundo De Portugal Está aqui Por causa do Napoleão E os artistas Que vieram para cá Eram napoleônicos A raiva então Era muito grande E como que a gente Pode fazer Dificultar E dificultar Então a vida francesa Foi ficando um inferno Na verdade A escola não funcionava E para piorar O Joaquim Le Breton Que era o chefe da missão O que ele acabou fazendo Ele acabou ali Desviando o dinheirinho Para o bolsinho dele E aí de uma certa maneira Ele foi afastado do grupo Foi morar lá No aterro do Flamengo Vai morrer em 1819 Sozinho Isolado de todo mundo Então se o chefe da missão Tinha praticado Essa corrupção Se de repente O cara que os protegia Com poder Quando a barca Tinha morrido também Resultado Sobrou o que? A direção da escola Vai cair na mão De um português Chamado Henrique José da Silva Que odiava os franceses E quando ele virou diretor O que ele fez? Ele foi destituindo Os franceses Das suas aulas E os franceses que ficavam Davam aula Só no último ano do curso Ou seja Você estudaria um, dois, três anos Com os portugueses e brasileiros E só no finalzinho Você teria aula Com o tio francês Fala uma coisa pra mim Você busca um cursinho Pra ter aula Fala que de repente Os professores que estão lá De repente não viram Dos motivos de você escolher Pô, eu vou ter aula lá Eu vou ter aula naquele cursinho Porque tem aula com bit de literatura Como que eu não vou estudar lá? Então de repente Você chega lá O que que acontece? Não tem bit Você cancela a matrícula na hora Entendeu? Então muito aluno que entrava Não conseguia chegar até os franceses Você entende? Então a escola foi sendo dificultosa Pra piorar os problemas De mortes e de afastamento E aí O grande pintor da missão Que era o Nicolás Antoine Panet Ele acabou se mudando ali pra Tijuca Comprou uma chácara Pegou uma chácara pra ele Tem até a famosa cascatinha da Tijuca Que é um lugar maravilhoso Onde ele morou E ele se enturmou com a natureza brasileira E uma parte do trabalho Que ele veio fazer aqui Porque gente Qual era uma das missões Da missão francesa? Era criar uma iconografia do império Você ia pintar o governo De maneira idealizada De maneira nobre Pra parecer que esse governo aqui Era civilizado Pra parecer que de repente A família real portuguesa Estava vivendo muito bem Então era uma campanha política Através da pintura Pra passar uma noção Era como se fosse Vamos criar um Instagram Onde a vida sempre é muito feliz E saudável Tá entendendo? Da família real E aí o que acontece? Coube ao Nicolás Pintar a paisagem Como ele tinha uma linhagem ali Uma aproximação com os holandeses Os paisagistas, né? Tem muita pintura do Nicolás Que se você olhar Você vai ver algumas em exibição aqui Que eu falo pra você Se tivesse uma arvorezinha no canto Você falaria Franz Post A mesma visão panorâmica Afastada Em profundidade E tudo mais, tá? E aí de uma certa maneira Ele se apaixona por essa natureza Então muito dele Tem um pezinho no romantismo De fazer uma pintura clássica Mas com uma natureza Muito tropical Muito nativa Com sol nosso E tudo mais Então é o pezinho no romantismo Dessa natureza Que ele se apaixonou Só que o que acontece Um dos filhos dele, o Adriano Foi trabalhar numa missão Chamada Expedição Langsdorf Aliás, tem duas expedições paralelas aqui Que nós vamos ter um videozinho Pra elas no futuro Que é a Expedição Langsdorf Tá? Onde nós vamos ter O barão de Ivan Langsdorf Que vem aqui fazer uma expedição maravilhosa Na fauna e flora brasileira E a famosa expedição Ou missão austríaca Porque em 1817 O nosso Dom Pedro Se casa com a Imperatriz Leopoldina E ela trouxe uma equipe De cientistas e artistas Pra morar com ela durante um tempo Então nós temos duas expedições Paralelas científicas Que relas Que resvalam na arte Que ajudam você a entender Ainda mais a cultura imperial Desse momento E é claro que Eu quero que você acompanhe futuramente Essas duas expedições Que elas são maravilhosas Tá? E o Adriano Ele foi trabalhar Com o Langsdorf Só que ele foi substituir Inclusive um cara maravilhoso Chamado Johann Buritz Rugendas Tá? O Rugendas em português Só que lá Numa travessia de um rio Perto do Mato Grosso Ele acabou morrendo afogado Então a morte do filho Machucou demais o Nicolás E o Nicolás frustrado com tudo Ele também teve um incêndio maior O próprio Dom João Que já tinha virado Não o príncipe, mas a regente Vai ter virado o primeiro imperador do Brasil E em 1821 ele foi embora E quando ele vai embora Para Portugal O que acontece? O Nicolás fala Olha, tô indo embora também O Félix fica Porque o Félix vai ser fundamental Para a construção da famosa Aiba Academia Imperial de Belas Artes Do futuro Mas por enquanto A gente tá na missão francesa Então o que que acontece? Vai embora o Nicolás Vai embora muita gente Muita gente morre Então pouca gente Tá acreditando Que essa escola vai funcionar de verdade Só que para o bem geral da nação Diga ao povo que eu fico E o nosso Dom Pedro I Ele eleva a escola real de artes e ofícios A escola real de ciências e artes e ofícios A famosa Academia Imperial de Belas Artes Porque esse era um gosto francês também Os franceses não queriam muito investir Em ensino de Sabe, vamos lá Em construção de artesão Em construção de ofícios e tudo mais Eles estavam preocupados com as belas artes E finalmente eles estavam vendo Uma possibilidade de ver a escolinha de belas artes funcionando E aí então nasce a poderosa Aiba Que vai funcionar de 1822 a 1889 Tá, entendeu que bonitinho? Então isso aqui vai ser uma parte 2 Da nossa arte imperial pra vocês Que é a passagem de todos os grandes artistas Que formaram nesse momento do século XIX Um arsenal maravilhoso Das primeiras grandes pinturas realizadas Sobre o modelo do neocracismo francês no Brasil E o modelo do romantismo Com toquezinho de realismo e de impressionismo Então nomes incríveis como Vitor Meirelles, Pedro Américo Almeida Júnior, Rodolfo Almoedo Belmiro de Almeida, Eliseu Visconti Vocês vão gostar demais, tá? É um momento muito legal da formação artística brasileira Mas o que eu queria concluir pra vocês aqui É que quando essa equipe veio Trazendo o neoclasticismo Fazendo uma ruptura com a arte colonial Pra criar uma iconografia do império Numa escolinha que teve o nome de Escola Real de Ciências Artes e Ofícios E que viram a Academia Imperial Se destacaram quem? O Joaquim, que era o secretário Que eu falei de aqueles problemas Acabou sendo afastado O Nicola, o grande pintor de paisagens, tá? Que eu vou falar pra vocês Vocês viram os quadros dele assim Maravilhosos Que representam paisagens incríveis Que passou pelo Brasil E que vai embora E o grande Jean-Baptiste de Bré Jean-Baptiste de Bré É sobrinho do Jacques-Louis David Então ele aprendeu com qualquer um Ele aprendeu com o mestre De todos, o mestre dos magos E aí quando Jean-Baptiste de Bré Veio pro Brasil Ele montou uma residência ali No bairro do Catumbi Que é muito gostosinho E ficou ali E entre outras coisas Ele caiu muito na graça da família real Logo nas semanas que eles chegaram Assim a rainha Dona Maria morreu E ele foi contratado ali Pra fazer a pintura do enterro da rainha Dona Maria Na outra semana o Dom João VI Foi levado à condição de regente do Brasil A condição do imperador Quem tava lá retratando A coração do Dom João Jean-Baptiste de Bré Então ele vira o cara oficial Do Instagram da família real Vamos dizer assim Só que como não tinha Tanta família real pra pintar Convenhamos Não tinha tanta nobreza pra pintar Perto do que ele tava acostumado na França Então ele passou através de gravuras E aquarelas e pinturas Menores A retratar o costume E o cotidiano dos brasileiros E aí ele formou um arsenal Tão grande de imagens Sobre a nossa cultura Que eu falo É um dos documentos mais vivos Que existe pra você entender O século XIX Naquele momento Ele vai ter uma área Dedicada só à escravidão no Brasil Aí eu vou colocar aqui Uns quadrinhos então Em relação a isso Pra você entender Essa visão Ele vai ter uma parte Assim dedicada Aos índios do Brasil Que é muito legal E ele vai ter uma parte Dedicada à cultura Ao folclore Aos costumes Do povo brasileiro Principalmente ali Os cariocas Então são três tendências Que ele colocou Num livro chamado Viagem pintoresca histórica Ao Brasil Que ele vai publicar na França Inclusive ele vai voltar Pra França em 1831 E quando ele vai pra França Ele leva esse arsenal Com ele E lá ele começa a vender Em fascículos Essas pinturas Que vão dar pra ele Uma garantia de uma vida Que ele vai chegar aos 57 Vai até aos 81 Vivendo na França Na dependência financeira Dessas pinturas Que ele realizou no Brasil Então propositivamente Ele foi criando Um arsenal de imagens Pra fazer aquilo Que o europeu adora Porque o France Post E o Roberto Eco Vieram retratar De maneira Vieram criar uma Iconografia do Brasil Holandês naquele momento O que as cartas Antigamente realizavam Preenchiam o imaginário Dos europeus Através de informações E que a partir do momento Foram preenchidas Com imagens Que eram muito mais competentes No sentido de Causar um impacto De conhecer o exótico Do outro lado E o Debray levou Um arsenal De, eu diria Mais de mil Pinturas e gravuras Retratando os costumes E o comportamento Do povo brasileiro Tanto no sentido Da cultura afro-brasileira Quanto no sentido Da cultura indígena brasileira Quanto no sentido De uma cultura Branca europeia Se estabelecendo no Brasil Ou já nativa brasileira Isso é muito legal Então o Debray Vai ser o grande menino Nesse momento Tá? E aí os outros Que são menores Vão passando O Félix Tem uma coisa muito legal Ele vai ter um filho No Brasil Alfredo Scainola E Taunet Que vai ser O Visconde de Taunet O maravilhoso Escritor do Inocência Ou A Retirada de Laguna A família Taunet No Brasil Merece pesquisas Pela importância dela Tá? Então meus queridos Isso forma pra gente O maravilhoso Arsenal Da missão francesa Que vai fundar As primeiras Escolas De arte Da nossa cultura brasileira E é sobre Uma dessas variações Dessas escolas Que ele vai criar Onde a Escola Real Vira Academia Imperial Que vem agora Uma parte 2 Que você vai seguir Num próximo vídeo Pra conhecer A totalidade da arte imperial brasileira Então se você gostou Da aula Vai dar uma curtida aqui Compartilhe esse vídeo Viralize esse vídeo Aí que a gente vai Ficar muito mais feliz ainda De realizar esse trabalho Pra vocês E até o próximo vídeo Aquele abraço E aí E aí E aí Obrigado.